Logo após a instalação do Jing, ele vai abrir uma janela, dando duas opções para você. Uma, criar uma nova conta, ou a outra, usar uma conta existente. Eu já tenho uma conta no TechSmith Jing, no site screencast.com, que pertence à empresa, mas você que está vendo esse tutorial, provavelmente não tem uma conta lá ainda, então precisa criá-la. O que você precisa fazer? Digitar um e-mail, válido. Digitar o nome que você gostaria que aparecesse na tela, quando você estiver utilizando a nuvem. E uma senha. Informar em que país você mora, eu moro aqui no Brasil, e aí criou a conta. Ah, ele está reclamando que é pouco. Márcio apenas não serve. Vamos ver. Agora ele aceitou. Então, muito provavelmente lá no seu e-mail vai aparecer uma mensagem, dizendo para você utilizar o software. Então, isso aí, encerra o nosso tutorial. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau.